É complicado aqui, mas vamos lá. Este tem um gato aqui, um vizinho, sei lá o que é. Aí está o planeta Marte para vocês, planeta bem avermelhado, não está dando para ver detalhes aqui, em certos pontos da atmosfera dá alguma turbulência e a gente não consegue ver, aqui está Marte, para quem estava curioso de ver Marte, e ele está aqui. Está aqui, deixa eu alinhar certinho aqui para nós, temos mais tempo de visão, opa. Pronto, assim eu tenho um tempinho a mais de visão aqui, vamos lá. Tá aí pessoal, planeta Marte, cidade de Jales, interior de São Paulo, estamos aqui transmitindo, dá para melhorar um pouquinho mais, eu não vou mexer não, vou mexer sim, vou mexer só um pouquinho aqui, vamos ver, se ele vai perder alguma qualidade, não, deixei que não vou mexer no jogo ganhado não. Cidério Gonçalves, boa noite. É o Machado, Machado Nômade, é a posição da câmera que eu estou usando aqui, dependendo do local onde eu viro, aí é a... mas é a questão da câmera, do jeito que eu virar a câmera ali, a rotação da câmera, aí ele vai para os lados diferentes mesmo, para a oposição. Estação Espacial ISS, primeira vez na live, Michael Santos, boa noite, bem-vindo então a live. Depois eu vou fazer os cortes, para a gente colocar na página, no canal do YouTube, os cortes aqui dos planetas, opa, perdi o planeta, vamos colocar de novo. Aqui está a maior de foto aqui, hein? Vira aqui, ó. Já perdi o planeta Marte. Ah, voltou. Voltou na cagada aqui agora, hein? Eita. Espera aí que eu vou responder a todos, hein? Tem que aqui, não perder o foco e depois a gente finaliza a live na Lua. Cristina, primeira vez na live, bem-vindo Cristina Alves, espetacular, boa noite. Já chegou vendo Marte já, hein? É a rotação da Terra, conforme, respondendo aqui a Mu da Aurivania. Conforme a rotação da Terra, então como eu amplio, a gente não nota assim a olho nu, né? Mas quando a gente amplia, a gente tem um campo de visão menor. Então é onde a gente consegue visualizar esse efeito aí da rotação da Terra. E vamos jogar para a Lua novamente. E vamos lá, gente. . Legenda Adriana Zanotto